Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Bisoto. Trago pra vocês hoje o jogo Niflheim. Acho que é assim que se pronuncia. Pessoal, eu tô muito feliz. Esse é o primeiro jogo que eu trago pro canal. Esse jogo foi me disponibilizado. A chave dele antecipada pra eu trazer pra vocês. Já adianto, não é um jogo AAA, mas eu tô muito feliz por ser o primeiro jogo que eu trago pro canal. O qual eu não preciso comprar com o meu dinheirinho suado. E sim, eu posso trazer pra vocês um jogo que foi doado pela Elada Games, que é a desenvolvedora e quem publicou Niflheim. Esse jogo, ele ainda não tá disponível aqui na data de gravação. Ele estará disponível só aqui, como vocês podem ver, dia 19 de setembro de 2019, às 21 horas. Então, a partir desse dia 19 de setembro, às 21 horas, ele já vai estar disponível aí pra comprarem, pra vocês comprarem, baixarem e se divertirem, tá? Ele é um jogo de ação e aventura. Não é um jogo pesado, é um jogo de cerca de 1,5 giga. Então, aqui é sobre o Niflheim. Vou falar um pouquinho dele. O seu avatar é um guerreiro corajoso que caiu na batalha, mas em vez de paz bem merecida no Hasgard, a alma dele está presa no mundo cruel de Niflheim. Sobreviva nesse mundo hostil, saqueie as terras vizinhas, explore masmorras perigosas e encontre o seu caminho para Valhalla. Então, como vocês podem ver, ele é da mitologia nórdica. Ele se passa no mundo Vikings. 1,5 giga de conteúdo, jogo de ação e aventura. Como falei pra vocês, não é um jogo AAA, mas eu quero trazer pra vocês aqui com muita alegria. Quero pedir pra vocês assistirem esse game, mesmo não sendo AAA, tá? O pessoal aí que é inscrito há mais tempo do canal, sabe? Desde o começo aí eu sempre comprei meus jogos e graças a Deus agora o canal com mais de 1.500 inscritos está com 1.737 agora que eu estou gravando esse vídeo. Estou muito feliz por ter ganhado o meu primeiro jogo aí pra poder trazer pra vocês. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser conhecer melhor ali. Bora lá, vamos jogar! Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like. Então, olha lá, Elada Games. Uma coisa bacana, pessoal, que esse jogo ele tem o suporte em português, então ele tem as traduções em português. Isso é muito bom. Principalmente pra gente que não manja muito de inglês. Olha lá, já apareceu ali, carregando. Solitário e amargurado, a última cruzada aguarda o bravo guerreiro para a sua última jornada. Eu não vou ler, eu vou deixar que passe aí pra vocês. Uma coisa bacana, pessoal. eu acho que eu pronunciei certo mesmo niflheim então bora lá galerinha que vocês podem ver já tá em português new game a criação do mundo vazio 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 a colina do urso ancestral terreno montanhoso com pedras de gelo até onde os olhos podem ver coberto com uma névoa fria a abundância de pequenos animais atrai lobos e outros predadores em grande número aqui eu posso posso escolher terrenos de dragão do gelo terra deserta é cercada de picos montanhosos aqui eu escolhi o terreno o pântano floresta do lobo caolho isso aqui é o urso e é mais que mesmo pode ser isso aqui e adicionar adversário e aí eu não entendi agora tá seleção de personagem viking valquíria a que legal ele é um lutador experiente calejado por incontáveis expedições marinha marinhas ele fica firme em em fica em uma plataforma de adornamento sob uma nuvem de flechas e em combate corpo a corpo ele confia em suas armas e encontra seu caminho em qualquer situação valquíria ela é a filha de um glorificado guerreiro ou legislador dedicou sua vida ao combate suas irmãs nas armas se tornarão sua família as sacerdotisas e profetizas a instruíram nos segredos que somente os iniciados conheces tá bezerk e chamando vou ler todos isso aqui deve ser chamar um espírito sei que lá com espíritos e geralmente eu bezerk são os fortão né cara vamos pegar o viking aqui que é um equilibrado né ele não é nem muito um nem muito outro para a gente iniciar geralmente eu pego esses que são mais padrão assim colina do urso ancestral construir acessar as oficinas e a olha aqui ó pessoal então ele é um joguinho 2d tá vou falei para vocês não é um jogo triple way mas por ser nórdico viking e parece interessante vamos lá lt eu troco aqui para o do bastão aqui para o arco eu gosto de jogar de arco vou jogar bastão tá aqui eu posso construir y que que eu construo aqui vamos ver o seu castelo cara lá madeira galhos caraca tem uma pegada sobrevivência ah então eu curti construa um forte de madeira proteja o totem em suas masmorras e recursos madeira e galhos ah não não acredito a delegar e vamos lá vamos lá para a esquerda aqui ó a que que é isso aqui adicionado duas vezes cebola de urso como que eu faço ataque qualquer ataque eu não sei atacar cara adicionado uma medula verde y ah olha aqui ó o y eu vou pegar o que que é adicionado oito galhos e duas madeiras quanto que eu preciso que vocês vão ver lá e são 16 galhos e 12 madeira beleza vamos lá vamos lá entrar e aqui vai coletar né alguma coisa medula verde medula verde abálgora vermelha vamos coletando pegar o galhinho aqui e mais duas madeirinha já foi 46 eu tô pegando aqui porque eu não sei o que vai acontecer na frente então vamos lá e mais alguma coisa que acessar a masmorra galera e aqui acho que são vários locais para a gente explorar 68 abelha pegar aqui o adicionado mel o que que é isso o cara está achando bacana que tem bastante lute eu gosto de lute eu gosto de lute aqui no que você vai usar não sei mas eu gosto bastante lute lá vamos lá novo nível lenhador show de bola madeira madeira agora vamos lá fazer a nossa base né vamos lá fazer nossa mulher a melhorar nosso totem acho que é isso eu já ganhei um nível a mais ali o rato achando bacana pessoal não não é que não tô curtindo como falei não é um triple way mas tô muito feliz de ser o primeiro jogo aí que eu ganhei no canal e vou trazer para vocês uma gameplayzinho aí mais ou menos 30 minutos tá 30 40 minutos missão do lenhador a senhora do reino dos mortos posou seu olhar sobre você guerreiro traga sua alegria de volta com uma nova vitória colete três madeiras e nós iremos lhe recompensar satisfatoriamente recompensa uma um cutelo de cobre necessário três madeira eu tenho 20 e tá bom lá ganha o cutelo de cobre por trazer a madeira vamos construir aqui construção durabilidade 800 construa um forte de madeira proteja o totem em suas masmorras então beleza já vamos construir aqui é agora acessar as oficinas vamos ver o que que tem de oficina aqui galera e depois que a gente fazer essa parte introdutória a gente vai lá pro aquela missão zinho ali para explorar aquela missão zinha tá um que legal cara abrir cofre que tem no cofre que nosso inventário tudo que a gente pegou galera olha aqui aqui são os meus recursos e você pode ver bastante coisa e acessar as minas minas construir mais um cofre eu posso construir mais um cofre construir uma serralheiria caraca velho que massa tô curtindo pedra de construção bacana é bacana você pode ver é bem é bem tosqui né mas olha a movimentação dele mas é e é legalzinho cara eu acho que é legal vamos ver olha aqui acho uma espada cara tinha uma espada eu vou pegar essa espada não eu peguei essa espada pô poxa mas padinha né achei uma espada ali vão pegar a espada eu consigo trocar pela espada aqui agora como é que eu faço para adicionar a espada gostaria de viajar levar para seu castelo não eu não posso pegar a espada aqui tá aqui leve tudo equipar as ferramentas arma e equipar e tá tô no lugar agora desse porrete de pastor eu tenho a arma aqui ó que é a espada beleza eu uso ferramentas eu tenho picaeta tá Olha a gente tem também equipamento capacete cinto luvas é essa saia aqui seria a calça e a gente não tem nada na verdade né não tem capacete tal eu prometo isso aqui dá vai dar para fazer no jogo também temos poções parece isso frango poção de regeneração poção pequena caraca velho como que eu faço para pegar equipar aqui ó poção regeneração poção pedre de pele de pedra poção fraca de saúde fechou vamos pegar tudo isso aqui saciedade tempo caraca velho é uma sobrevivência mesmo tem saciedade ali ó eu tenho comida preciso comer também que esse aqui rolo do o portal usa os portais para rápida transição entre masmorra e oficinas coloque uma porta da masmorra para mover-se rapidamente entre os seus níveis caraca velho que massa tem muita coisa a diplomacia a agressões cometidas criaturas assassinadas tem tudo aqui ó configurações beleza inventário as habilidades tem habilidades então ele é meio que rpg também tem elementos de rpg missões é missão leador a tá missãozinho que eu já peguei missão né beleza vamos lá galera vamos lá eu tenho mais o que que é isso aqui oficina do ferreiro o cara tem muita coisa e sentar-se no trono vão sentar-se no trono vou ver o que acontece ah lá aumentou o coraçãozinho aumenta a vida ah então quando a minha vida fica abaixo eu venho aqui e sento no trono o padrão o que é isso aqui a tutorial e peraí 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 ferreiro a tá eu achei que já dava para usar só do ferreiro caixa forte a não que que tem na caixa forte será que ela era aquela aquela espada só acho que era só a espada mesmo e aqui aqui é da serralheiria o que precisa também precisa de pedra né serralheiria construir cofre acessar as minas e caber cofre não vambora caramba tem outro lado ainda galera caramba cozinha eu tenho mais um cofre que eu posso construir para cozinha alquimia aqui para construir as poções muito provável é que eu posso fazer um outro cofre para as poções alguma coisa aqui eu posso escolher talvez o que dê para colocar aqui aqui um cofre aqui outro cofre e aqui um cofre para abrir vamos ver o que tem nesse cofre bom tem os dois cofres não tem nada bora lá a galera vamos vamos para o gameplay galera vamos ver o que tem aí como que mata os caras e agora ai não não é para apertar aqui sem querer e agora não cara chega é para ficar vendo essas coisas bom já deu para explorar um pouco ver como que funciona ou para sair aqui passei e como que funciona então nós temos aqui nossa base aqui a gente viu bacana isso comida fazer cozinha apesar desse jogo ser bem né bem simples eu tô achando tô achando bem legal tô eu não sei se é porque eu ganhei o jogo e tô né tô tô feliz que eu ganhei mas eu achei bem legal galera tô achando legal construções estufa galinheiro curral de ovelhas caraca cara eu sempre gostei desse tipo de coisa que você tem que coletar os itens não sei vocês mas eu gosto desse tipo de de meio que sobrevivência né elas tem que construir das coisas e tal vamos lá a missão do coletor necessário pele de coelho arnês de caçador a ela de coelho não era um coelho o que que é isso o cogumelo venenoso o louco que é isso cara o caveira aí eu apertei o x não apertei o x aqui no impulso matei duas caveira vamos entrar aqui o que que tem aqui dentro vai com uma casa portal o antigo conversar vamos conversar aqui conhecimento e lá vem meu prezado hóspede não é sempre que eu vejo um rosto novo aqui no fim do mundo deixe-me dar uma olhada e você herói de nefelheim bá 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 isso aqui é coisa gaúcha em bá não fique tão surpreso eu sei de muita coisa eu já esqueci demais coisas do que você vai aprender na sua vida e ainda me lembro de muito mais você faça um favor para a velha senhora encontre para mim um pão como recompensa ali contarei a história deste lugar e portanto minha história é daí ele vai recompensar com um portal tá beleza vamos ver se a gente acha um pão aqui para trazer para essa velhinha sentar-se no trono então sempre que eu não tiver o trono vai recuperar minha vida beleza curti é bacana a colina do urso ancestral e será que cada um dos personagens é um mundo diferente se será masmorra vamos para masmorra galerinha se eu tiver a minha cozinha e lá na minha base talvez eu não consiga criar o pão para a senhorinha ali né e o Toma 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 Eita ossos parte do esqueleto vamos pegar esses ossos aqui cara pode citar se tá dando opção para pegar o que provavelmente tem alguma coisa eita tá baixando minha vida e minhas poções como que é que funciona minhas poções mesmo que eu esqueci e ai caramba vai fazer como é que funciona minhas poções aqui poção pequena de força poção de regeneração a sua ingestão remove os efeitos colaterais da morte estoura parte aqui do hp e é uma poção com sabor muito agradável depois de ver lá o corpo fica um pouco dormente ou só aumenta a resistência física contra danos físicos por um curto período de tempo caramba não é nenhuma dessas cara será que eu vou morrer e tá baixando muito rápido minha vida a passou efeito nossa ainda bem que não passou efeito cara qualquer a poção de vida aqui mesmo eu acho que é o 4 aqui que é o da esquerda é ele recupera uma pequena porção de vida que que é esse aqui o cogumelo cogumelo da aranha a entrar como é que tem para cá depois gente entra e vai que tem um trono aqui para recuperar minha vida aí ele vai recuperando a vida devagarzinho e olha só fungo cintilante provavelmente esses aqui são ingredientes para a gente fazer alguma poção e ela recuperou minha vida até o 137 e não recupera toda a vida recupera só a parte dela bom então já achamos caverinhas para nós matarmos e só isso cara é sério eu vou até de novo não pode deve ter outro lado para gente vasculhar ali o que eu deixei passar e vamos ver só esses loading aí cara não tô gostando dos loading é muito loading o jogo é muito aaaah ali ó o veneno aaaah tava ali o veneno cara olha lá entrar vamos entrar ali agora a ali que tinha veneno olha só olha só o bem o ataque e para tomei um dano ó aqui eu tenho um bichinho aqui um rato cara partes de esqueleto duas bolota duas bolota e aí eu sabia que tinha tinha mais alguma coisa ali né o que que eu achei que eu achei que eu achei vamos ver vamos ver olha só a bracelete de caçador e é usado na oficina de alquimia e leve tudo tá levei tudo para o cofre o que que nós temos aqui lamparia na linha cadê minha aqui ó será que tem como equipar isso aqui mova-se até o cofre largar tipo e vamos ver se tem como colocar aqui agora aaaah tem como arrastar aqui ó na luva olha lá cara aumentou foi para quatro a defesa 2 foi para quatro já melhorou um pouco é muito bom estamos aprendendo a jogar e pegar o arco aqui daí quando chegar perto do bichinho olha isso agora eu não precisei nem e nem chegar perto aaaah tá então a segunda aqui ela vai para baixo e essa daqui ela vai para cima olha o veneno e aqui não entra não olha lá tem veneno lá em cima também tá aquele veneno lá em cima é o primeiro veneno tá é que a gente não veio ainda tem mais veneno ali eu acho corre que tem veneno corre que tem veneno ó cogumelo de cadáver o problema que esses veneno eu eu tomo dano tanto na ida quanto na volta né eu tô com metade da vida já lá 83 160 metade vamos entrar no segundo que é para a gente descer mais tá deixa eu dar uma olhada aqui é qualquer essas poções que eu tenho e de força e de regeneração regeneração né remoza efeitos colaterais da morte uma poção pede de pedra e só tem 10 segundos de de duração e aí eu não tenho mais poção de vida tem poção de força a mas só daqui em segundos a caramba não vai dar para usar agora não então é para baixo se eu precisar usar força é para baixo o que é esse aqui cogumelo da aranha ó força usei guarda enterrado 15 15 ah tá é que ali em cima é a vida dele entendi e flash não tem limite de flash tem sim lá oito flashes eita só tomei dano aqui à toa e me enganaram galera e dá para descer mais eita um dois um dois um dois e as flechas eu não pego de volta aí é sacanagem né não pegar as flechas de volta vou para a esquerda vou trocar vou pegar a espada aqui mesmo o que é isso cogumelo e cadáver o negócio é iiii olha lá o bichão olha lá o bichão toma rapá toma rapá toma rapá não ataca ele não ataca isso aqui conversar cogumelo aranha olha só primeiro passo passos no escuro pela primeira vez em 100 anos ou seria o mil eu tenho companhia olha lá quem quer que seja você não é um servo de duas caras é você sabe que se você fosse eu nem mesmo iria cumprimentar certo mas você não fede ao ódio dela ódio dela como conheço bem o cheiro por séculos eu e meu irmão servimos a ela a ela procurando pelo mais precioso tesouro a arma mais poderosa aqui mais um dia mas não mas você não precisa ouvir essa história estranho seria mais seguro para nós dois a escuridão é ávida de segredos eu tenho um pedido traga 10 cogumelas de aranha alma bela compensa para você eu não preciso de ouro aqui tô vendo como é importante a gente ter os jogos em português né você consegue entender que no caso o jogo aqui ele tem uma historinha por trás não é só só ir lá matar as caveirinhas entendeu tem toda uma historinha por trás do jogo nossa cara fiquei ei morri qualquer caramba eu devia ter usado a poção rapidinho não usei olha lá cara eu voltei eu consigo jogar mesmo morto como isso peraí eu não entendi isso calma aí ai eu acho que eu consigo voltar lá aqui né voltei aqui ressuscitei cara ressuscitei que bacana galera eu vou ficando por aqui pra primeira gameplay tá show de bola se vocês quiserem que eu traga a continuação coloca aí no canal coloca aí nos comentários ó a pedrinha aqui ó pedra de construção pra fazer lá a a cozinha pra dar continuidade lá na nossa base lá então é um jogo bem bem simples né se for pensar é um jogo 2D aqui mas ele tem uma historinha por trás ó vamos matar esse porquinho vamos ver o que acontece ó consigo pegar carne de leitão a carne de galinha vamos matar essa galinha matei no chute carne de ave caraca carne peraí agora é osso pena provavelmente pena pra gente fazer a flecha né porque eu gastei a flecha pessoal eu achei bem bacana não sei o que vocês acharam não sei se eu gostei tanto porque foi o primeiro jogo que eu ganhei aqui pro canal pra trazer pra vocês mas eu achei bem legal é uma gameplay curta só pra mostrar como que é o jogo tá esse jogo será lançado dia 19 de setembro de 2019 quem quiser comprar eu vou deixar o link aí na descrição tá então muito obrigado pela presença quem tá assistindo até agora ficou assistindo aí esse jogo triple A primeiro jogo mas eu tô muito feliz obrigado pela presença de todos se não fosse vocês os 1737 inscritos na data de hoje que eu tô gravando se não fosse vocês eu não tinha as empresas não tinham entrado em contato aí a gente não tinha recebido nenhum jogo tá então logo mais tem mais jogos novos pro canal tem um jogo que eu vou gravar também que não é 2D assim ele tem um gráfico um pouquinho melhor e tal e tem outros jogos aí também que eu já recebi notícia que eu vou receber tá então agradeço mesmo a presença de todos agradeço aí a parceria quem ainda não é inscrito no canal se inscreve aí ativa o sininho das notificações deixa o like e valeu até a próxima e fui e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto